Porra, Barês, falei pra você lá, debaixo do gol, cara... Eu não aguento o meu, o joelho tá fudido. Caramba! Você pode marcar um gol pra mim, caramba? É, mas não consigo nem andar. Então tá bom, hoje, esse mês é aniversariante? É, é o mês que vem, semana que vem. Ah, semana que vem? Semana que vem eu faço só 75. Tá bom, Barês, 75, porra! Você é um anjo! Tô novinho. Um anjo que caiu do céu, veio pra terra. Dá um beijão lá pra esposa. Será dado, obrigado, viu? Então manda pra ela um beijão. Um beijo, meu amor. Isso, falou, Barês, beijão, até mais.